Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Julia B, trazer mais um vídeo para vocês de Roblox. E no vídeo, eu estou aqui com a Tia com a Cris. Fala galerinha, e no vídeo de hoje estamos aqui no Adopt Me, vamos tentar fazer algumas... Trocas! Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação, assim você não perde nenhum vídeo novo. Galerinha, a Julia B voltou, estamos aqui para mais um vídeo incrível de Adopt Me. Aqui você encontra as melhores trocas, as melhores ofertas, vídeos com muita diversão, gente, aqui no canal Roblox Julia B. Yes! Olha a Tia com a Cris faceira no começo do vídeo. Tudo bom, Tia com a Cris. Vamos ativar as trocas. Está ativada? Já. Está ativada e vamos pegar a Coruja Mega? Ah, sim, vamos. A gente andou muito pouco com ela ainda nos servidores, né? O que será que dão por elas? O servidor parece que está bom, vamos ver. Será que dão bate assim, tipo uma Coruja Neon? Ah, eu acho difícil. Ela ainda não tem todo esse valor, eu acho, viu Ju? Você acha? Não, pode ser que um dia ela tenha. Talvez! Um dia, talvez, quem sabe? Um dia pode ser quando? Talvez 10 anos. É, um dia pode ser daqui 10 anos, né? Turupão! Ó, o pessoal está bem espalhado hoje pelo servidor, a gente vai ter que andar aqui por ele. É, olha! A galera está espalhada. Eu vi um dragão de diamante Mega. Olha, um dragão de diamante Mega. Meu! Meu Deus! Será que dá uma girafa? Bugou as trocas? Vou ter que sair mandando. Vamos sair distribuindo as trocas por aí, para ver o que rola, gente. Eu trocaria por uma girafa. Eu trocaria. Ai, gente, eu não sei. Ah, eu vou aceitar? Ah, eu aceitaria também. Aceitei. Eu aceitaria porque numa outra conta da Tica Cris, em uma outra conta, eu tenho mais Corujas lá, Ju. Dá para tentar fazer outra Mega. Sim. E, gente, eu não sei o que essa Coruja está valendo. Nem sei se a pessoa vai aceitar, gente. É. Será que vai rolar? Será que vai rolar? Ai, meu Deus, que medo. Eu não quero aceitar. Não quer fazer a troca? Não. Não, aqui eu não quero aceitar antes dele. Ah, vamos aceitar e vamos ver. Porque se ele não for querer, ele não vai querer. Não tem o que fazer. Fica aquela tensão. Uma pessoa esperando a outra. Vamos dar um tempinho. Aceitou! Oh, meu Deus, conseguimos uma girafa. Gostei? Troquei! Isso mesmo. Olha, tinha uma oferta. Vamos ver o que a pessoa ia dar. Tchururu. Ah, era um... Olha! Dá um cavalo neon. O quê? Eu não acredito que você está falando uma coisa dessas. Ai, que susto, Jú. O que você acha? É que não está aparecendo meus pets. Tchururu faz parte da internet linda e maravilhosa que a gente tem. Ah, tá. É. É. É um cavalo? É um cavalo. Será que vai rolar? Será que vai rolar? O que o César está falando? E aí, César Nubi? Um, dois, três, um. Tudo bom com você? César! Meu nome é Cacrisa e eu quero o seu gatinho rosa. César! Ó, a pessoa está falando bem assim, ó. Oh my God, you're the best. Pra gente. Sério? Ela gostou da troca? Gostou. Gente, a gente andou em alguns servidores com aquela coruja e não chegou nem perto de alguém oferecer girafa por ela, né, Ju? Vamos pegar um pet? Nós estamos sem pet? Vamos. Eu vou... Oxi! Cadê meus pets? Ai, que susto. Ai, que susto digo eu. Ai, Juju, a Ju deve ser cuidar tanto das corujas. E agora você ficou com uma girafa e eu fiquei sem nada. Tchururu. Ju, tá rec? Yes. Yes, porque eu sou gringa. Yes. Ju, tá rec? Yes. Olha ela ali. Olha ela ali. Olha a coruja, gente. Opa, caiu um tombaço ali. E ela pegou uma arara neon. Ela é rica, pronto. É rica, pronto. Ela é rica. Vamos fugir dela. A girafa não fez nem cócegas no inventário dela, nem, nem, não fez nem diferença. Olha, a girafa dela é grande, Tchururu. Eu também vou dar poção pra ela. Pode parar, Júlia B. Daí ela vai ficar bonita, ela vai ficar grande. Júlia, eu acho que esse servidor era bom pegar o bate, algo melhor. Ah, tá, entendi. Pera aí. É, afinal de conto você tem bate, você tem cor, ó, coruja. Gente, eu acho que nós é pobre do servidor. Nós é a rica. É, pobre do servidor sou eu, gente. Vou vir aqui com o meu inventário e eu vou ser a pobre do servidor, gente. Tchururu. Tchururu. Olha, quantos pets legais, né, Tchaca Cris? É verdade, eu queria aquela fúria ali, mas a pessoa não vai saber que eu quero a fúria, né? Então vai ser difícil. É difícil, Júlia. Não tem que dar. Não tem que dar. É, agora não vai ter o que dar. Eu só tô com um pet bom, assim, sabe? Melhor. Nossa. Júlia B. Riquinha, parte 50 milhões. Só tô com um pet bom, sabe? É que olha aqui o meu inventário. Não tô rica, não? Rica de saúde. Oxi, que palhaçada é essa? Você está rica de saúde. Estamos todos ricos de saúde. Tá andando muito com caiocas. Oxi. Tá andando muito com caiocas. Será que sou eu que estou andando muito com caiocas? Sim, você mesmo. Então, galerinha, o que vocês acham aí nos comentários? Será que é a Tchaca Cris que tá andando muito com caiocas, gente? Vamos seguir as trocas. Tia Zona, Cacris, o Juliano. Oxi, a Júlia B. não tá bem hoje, gente. Júlia B. vai buscar o parafuso que você perdeu ali no chão? É. Vai buscar o parafuso ali, Tana Júlia B? Não. Eu vou ficar sem parafuso mesmo. A Júlia B perdeu um parafuso hoje, gente. É normal, é normal. Perde um parafuso, encontra outro. Mas daí ela perde dois. Ela encontra um e perde dois. Ai, gente. Ai, não tá mexendo na tela. Vai ter que vir aqui, ó. Aqui, ó. Tão, 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 tão. Um grifo de diamante. Um grifo, não. Um dragão de diamante. Mas essa troca não seria justa pra gente, né, Tchaca Cris? Não seria mesmo. Ele perdeu o valor, né, Jú? Sim. Perdeu muito o valor. Tem gente que ainda pega ele achando que ele ainda tá valendo muito. Não sabe, né, Jú? Sim. Ai, gente. Gente, olha. Olha. Eu não vou. Um canguru mega. Eu não vou. Mas a gente sabe que a corujinha tem um pouco mais de valor que o canguru mega, né? Sim. Então, por isso que a gente não vai. Gente, todo mundo tá me perseguindo. Olha aqui. Um tempo atrás, ele valia mais que a coruja. Né? Uns dois meses atrás aí. Hoje não vale mais. Olha essa pessoa. Pig Power. Pig? Pig? O nome dele é Porco Power. Porco Power. Um unicórnio do mau neon. Um macaco ninja neon. Ofertinha boa. É. Eu não iria nessa troca. Eu também não. Né? Desculpe, Pig. Olha, gente. O que que é isso? Eu quero. O quê? O túmulo. Iectis... Como? Iectisamari? Iectis... Iectisamari. Corujas Invernais. Olha. Muitas Corujas Invernais. Olha. Meu Deus. Tudo que a Tchaca Cris queria pra eu fazer uma mega pra mim, hein? Meu Deus do céu. Mas a gente não tem o que oferecer agora, né, Ju? É. E até porque se oferecer é teu, né? Não é meu. Tchururu. Deixa eu ver. Mas bota esse kitsune. Na hora a pessoa vai negar a troca. Só de ver o kitsune. Acho que isso tá bom. Tchaca Cris. É por você. Ah, você conseguiu? Você vai dar pra mim as corujas? Tchururu. Tchururu. Não ia. É, você ia. A pessoa não ajudou. Tudo bom. Não ajudou. Mas o que vale é a intenção, Júlia B. Sim. Você ia fazer isso por mim. Yes. Eu ia conseguir cuidar e ia fazer a minha coruja mega. Yes. Eu já tô fazendo uma neon. Beijo, Mari Maluca, que tá ajudando a Tchaca Cris também. Turupão, gente. Beijo, Cássia, que também tá me ajudando a fazer o Yeti Mega. Yes. Tô fazendo o Yeti Mega, Júlia B. Enquanto você não tava aqui, muitas coisas aconteceram. Faz um ano que eu tô falando que vou fazer o Urso Mega e até hoje não fiz, né? É. Ele vai sair amanhã mesmo. Hoje eu botei o Júlia B pra cuidar. Amanhã ele sai. Quer Mega? Cuida do Mega, queridinha. Amanhã vai sair. Vamos trocar de pet? Vamos. Vamos pegar o bate? Ah, vamos ver essa oferta antes. Turupão, Tchaca Cris. DJ Blue e Bublé. DJ Blue e Bublé. Olha! É tão lindo ele, né? Eu dou isso. Ah, não vai aceitar, Júlia. Oferta fraca. Não tem mais o que eu dar. Oferta fraca. Eu tenho pouca coisa. Negou. Pouca coisa de bom, assim. Galerinha, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Então, quem assistiu até aqui vai saber. Quer tentar ganhar uma poção de montar? Assiste o vídeo até o fim. Faz um comentário bem bacana sobre o vídeo e deixa seu nick. Depois, fica de olho. O comentário que for fixado aqui desse vídeo ganha uma poção de montar. E fica esperta lá, galerinha. Não adianta você ganhar a poção, a gente adicionar você e passar dois dias vocês não terem nem aceitado a nossa solicitação. A gente vai passar a poção pra outro. Dois dias, né, Jú? Se em dois dias vocês não tiverem enviado solicitação, não viram que foi você que ganhou, a gente passa pra frente, né? É, gente. Então, fica esperto. Volta no vídeo de vez em quando. Um dia depois você volta no vídeo e vê qual foi o comentário fixado, pra você não perder. E, galera, a gringa tava falando ali comigo. Oxi, conversando com a gringa? Sim. Eu falei ti. Ela amou, troca. Você falou ti e ela falou amo. Te amo. Você falou ti e ela falou amo. Te amo. Olha. Olha. Nós estamos com a girafa? E qual é CFFF? Mas não... Olha, essa menina é nossa amiga no jogo, viu? É? É, eu segui ela pra entrar nesse servidor. Uhum. Ela tá no servidor dela. É nesse servidor. É óbvio que ela tá nesse servidor, né? Ela é nossa amiga no jogo. Foi isso que eu quis dizer. Tchururu. Hum, mas desculpa, Nicole. Ai, maravilhosos os seus pets, Nicole. Queria muito. Também. Vai ficar querendo. Vai ficar querendo. Dei um berro aqui, mas acho que ninguém ouviu. Socorro, Júlia B. Olha, um Frost Fruit. Ó, Tank U, Makayla. Como é que é que tá escrito? Tank U, Makayla, Ur, Amazin, Andy King. É. Olha lá, tem pote de mel, tem um montão de coisa. O que que você vai oferecer? Um Kitsune. E um dragão. É, uma hora a gente... É. É, negou. Porque uma hora a gente consegue. Uma hora pode ser daqui a pouco, uma hora pode ser semana que vem. Ó, gente, ó, gente. Eu vou tentar conseguir esse dragão. Gente, o que que vocês acharam da nossa troca da coruja mega? Sabe que tem muitas corujas do inverno mega por aí, né? Tem várias. E... Tem muitas no jogo. Girafas não tem tantas. Será que a gente se deu bem trocando a coruja invernal? Eu já tenho uma neon lá no meu inventário. É, praticamente não, né? Eu acho que tá fácil de a gente conseguir outras corujas e fazer uma mega, né, Ju? É, tá bem fácil, galera. Só que daí... Na minha opinião, a gente se deu bem nessa troca. A coruja vai ser da tia Cacris, não vai ser menina. É, eu quero uma coruja mega agora. Mas será que com a minha coruja eu vou conseguir uma girafa? Com a sorte que eu tenho, é capaz de eu conseguir um pirulito. Um pirulito daqueles que correm, sabe? Sei. É capaz de eu conseguir um pirulito também. Eu tenho a sorte que, meu Deus do céu... Eu ando trocando até skate de uma cor por outra, porque é tanta sorte que eu tô nas trocas. Ah, o Kitsune é muito fraco, Ju. Ninguém quer o Kitsune, nossa, só falta a pessoa querida aí. Coloca o dragão junto. O dragão de dinheiro? Peraí, vamos ver o que ela vai deixar. Não. Ah, eu trocaria, Ju. Eu dou pra você. Dois fúria. Eu dou. Eu quero. Eu dou. Vamos trocar? Você me deve um cavalo? Normal. Tá bom, vamos lá, troca. Ah, tomara que dê certo, eu quero a fúria. Eu vou conseguir mais... Eu tenho mais uma fúria. Mais uma eu consigo fazer uma leão. E você vai ter que me dar um cavalo? Eu quero fazer mega também. Negou. Ai, ai, socorro, gente. Ai, tia Cacris com silêncio. Bota alguma coisa dançando aí. Pode ser qualquer coisa. Mas o melhor é botar um funeral da tia Cacris aí, ó. Porque a tia Cacris ficou em silêncio agora. Morri agora depois dessa, gente. Eu morri. Ai, ai. Gente, socorro. Eu vou achar uma fúria pra você. Pig Power. Eu quero fúrias. Sorry. Eu quero fúrias. Eu quero crujas do inverno. Tudo pro meu inventário lá que tá vaziozinho. Eu quero tentar fazer megas. Ô, tia Cacris, eu não vou dar tipo assim grava. A Julia P tem muita sorte, gente. A gente entrou o vídeo e ela conseguiu uma girafa. Oxi. Jake. Que que é Jake? Ah, tá. É das fúrias. O que que você deixa aí, homem? Hein? Duas fúrias. FR. Duas FR ele não vai querer. Adulta. Nossa, adulta ainda. Será que ele quer? Não. Eu vou tentar conseguir uma neon. Especialmente pra você. For free. Daí você me leva um cavalo neon. Olha, vai. Ah, mas você vai oferecer isso? A pessoa não vai querer. Ó. Oferta boa. Chega, chega, Ju. Tá bom. Não, senão dá demais, Ju. Não, já tá ótimo. Ai, meu Deus. Que dor no coração. E aí? Será que vai rolar? Será que vai rolar? Adeus, pets. Lindo. Será que essa pessoa vai aceitar? Tá pensando. Ih, a pessoa mandou solicitação de amizade. Quando manda solicitação de amizade, porque quer pensar. É que vai pensar. Tchururu. Fred me. No. Tudo bom. Toda vez que envolve meu nome na troca... Ai, vou conseguir pra você, tia Cacrisa. Vou fazer isso por você. Toda vez que envolve meu nome na troca, a pessoa nega. Tudo bom. Agora eu vou conseguir um pet pra mim. Tá bom? Almachuchuchu. Olha o nome dessa pessoa. Vou falar que é pra mim, mas é pra você. Almachuchuchu. Chuto. Almuchuchuto. Almuchuchuto. Mas é bonito falar. Almuchuchuchu. Almuchuchu. Desculpe. Almuchuchu. Tipo mexicano. Almuchuchu. Ai. Cacris, friend me. Não. Cacris, friend me. Oxi. Cacris, friend me. Eu não quero sua amizade. Eu quero seus pets. Te chamo de Cacris. Ó, é a pessoa. Pera, pera. Não é. É outra. Coloca o olho do mal. Ai, meu Deus. O dragão. O dragão. Cacris, friend me. Eu não quero sua amizade. Eu quero seu pet. Não é essa. Tudo bom. É outra. Também quero pet. Ó. 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 Eu acho a nossa oferta, Ju. Agora essa é fúria minha. De verdade, eu acho essa oferta uma ofertaça, tá? A nossa. Mas eu quero ela mega. Projeto mega fúria. Eu vou conseguir. Daí, mas assim. Daí você vai ter que... Vou ficar te devendo alguns pets. É. Tá bom, gente. Galerinha, anota aí no caderninho de vocês os pets que a Tica Cris tá devendo pra Júlia. Tica Cris, você só me deve um unicarno do mal. Tá bom. Já tá bom. Tá bom, ok. Já tá bom assim pra mim. Gostei? Troquei. Ai, a troca tem que concluir, né? Tchururu. Meu Deus, não acredito. Foi. Troca concluída com sucesso. Parabéns. Foi por você. Obrigada, Júlia B. Me deve usar um... Um unido mal. É. Gente, marque aí no caderninho pet que eu tô devendo pra Júlia B, tá? Se um dia nós esquecer, vocês lembram a gente aí, tá? Porque aqui nós esquece fácil. Só que daí eu lembro a Tica Cris um ano depois. Um bate, um dodô. Um dodô. É. Você viu aquela menina lá, ela queria que a gente adicionasse ela porque ela ia pensar. O outro, a pessoa do Fúria foi lá e trocou. Na hora. Viu? Perdeu. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Ia ganhar um montão de pets. Perdeu. Não, desculpa. Ó, Tica Cris, eu acho que já tá bom por hoje. Eu também acho, Júlia. Vamos, vamos fazer. Deixa eu só relembrar enquanto você sai, vou relembrar a galerinha. Assista o vídeo até o fim, faz um comentário bem legal sobre o vídeo e deixa seu nick. Se até amanhã o seu comentário for fixado, é porque você ganhou uma poção de montar. A gente adiciona você no Roblox e combina de entregar a poção. Gente, não para de rolar oferta. Vamos ver as ofertas, Júlia. Nossa, eu curioso para ver as ofertas. Vai que era uma oferta da nossa vida. Ó o pessoal seguindo a gente. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Então, gente, espero que tenham gostado e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Fui. Beijos. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma